Indica pra vocês, o Renekton com 100 de fúria, você consegue auto-gerar fúria Por causa do teu W-Stand-up por mais tempo e do teu... É, dos teus skills fazerem mais coisas, cara Vou me arriscar ficar aqui, porque eu tenho Flash, Ignite e R também Então, whatever, se eu perder vida pros minions Ela tá perdendo o AVE de qualquer jeito Tá bom, já, cansei de frisar Agora o lance é jogar pela minha torre Jogar pela torre dela 9x5, 17x80, 3x0 Tá, debaixo da torre eu fui pegar um dananinho pra ela, velho Só que eu estou...